E aí Já jogou esse Motherland E aí Peraí Só transmitindo direitinho que tava meio bugado E aí E aí Tá bem baixo, velho, teu áudio Tô falando uma coisa E aí E aí E aí E aí Entrou aí? De outro pra entrar? Como é? Ó, se tiver algum drone lá tinha um ataque pra você matar dois drones E aí E aí A minha arma tá verde? É, não Tá preta Ah, então tá Que que? Eu acho que é a outra brincadeira que minha arma fica verde dentro da nossa camisa Essa tá com 50, maior que o cara, velho Cadê? Deixa eu deitar aqui Deixa eu deitar aqui Mira aí Calma Ah, né? Tão... Tão... É Só que quando o cara bota na... Na... Nas costas Ele só quase rata no chão É Bága é complicado Tá 800m Naquela direção Cadê o helicóptero? O helicóptero gosta de cima aí Eu quero só pegar pra cima Engraçado, o Buenas fica calado por esse que morreu. É, o cara sempre acha que caiu, hein? Olha o que que o MPG fez a essa. Agora pode, o que já aconteceu? Cuidado pra não cair em cima da hélice, se virar, se bater. Em busca da escada. E aí? Prendi. Se liga, se eu... ...mirar muito, o puro pra dentro. Não, não nem vai rolar. O barulho ligou. Oxiu, o helicóptero vai descer. E aí? Pronto. Tô vendo as pernas. Não adonado. Eu tô bem ferrado aqui, hein? Dois da mesma classe. E aí? Calma aí. Vou chamar o meu drone aqui. E reconheço o meu. Tem um ali. As raias tá passando aí. Calma aí. Calma, calma. Sem pressa. Cadê o bó? Ali. Ele fugirá se for alertado, viu? Só pra vocês ficarem sabendo. Tá. Ah, então bora pegar ele. Provavelmente... Pois é, ele provavelmente não vai aparecer até... Mas já aqui é o negócio. O uniforme militar tem um costume no ele. Olha, eu fiz o bagulho de tudo, tá? Eu fiz o reconhecimento de tudo, praticamente. Como é isso aí? Que classe que tem essa parada aí? Então... É bagulho de... isso aí. Tá marcado... Essa é a habilidade da classe? É, a habilidade da minha classe. Que classe é, gente? Eu não sei. Eu acho que eu não vou ali. É uma classe que... É, ele não tá... Ele não tá na base, né? É... Desesbravador. É desesbravador. E ele tá dentro ali, ó. Dentro daquele... Galpão. Tudo bem. Aí ele tá falando pra gente interagir, né? Então, tem que interromper a transferência de dados lá naquele laptop. Tá. E aí... Cuidado que se chamar atenção ele vai vazar. Se ele vazar... Ele vai correr pra algum canto e a gente chumbo nele. Eu até deixei ele no... No... No alvo aqui, marcado. Até não dá pra deixar. É... Eu quero ir pra lá, tá? Vai lá, gente. Ô, gente. É, má notícia. Tem mina, tá? Fica esperto. É... Fica ligado num barulhinho na mina aí. Então... Aí... Isso tem um problema, né? Porque tá cheio de mina. Tá cheio de mina. É muita mina. Essa não tá ligada. Quando eu for pegar alguém, me avisa pra eu dar suporte aqui. Marca primeiro, avisa qual cara. Aí eu miro nele. O Goiânia já tá quase lá embaixo. Então, né? Não tem titano. Triste. Será que não vai aparecer? Alguém já foi visto aí. Pera, é pra ir pra onde? Pra um bagulho de... De duzentos e cinquenta e poucos metros? Ou é pra ir pra 300? Agora eu buguei. É pra ir ali, ó. É porque eu tô querendo não ir vir. Interagir. Aonde? Ah, é... Todd? Eu vou me posicionar aqui na frente? Porque qualquer coisa que vocês vão fazer é Matuini. Tem aquele cara ali, ó. Vindo pelo lado do Galpão. Tem dois aqui. Não, aí nesse matinho. Eu não tenho visual dos dois. Pé do Goiânia. É. E... Vindo pra mim. Nessa hora é bom ser, Snider. Ele parece que esse é só vendo, se vocês passam dificuldades. Eu só vou mirar viu um bagulho ali. É, mira nele e apertar Não, ele tá atrás do morrinho Eu não tenho um visual dele não Também não, os dois estão juntos Tu não consegue ver os dois não? Bom, dá pra fuzilar os dois Eles não tem blindagem não, eles morrem fácil Quase que eu fiz na mina Eu vou usar o maçarico aqui Vai, mata o outro também, aí beleza Ninguém tá confiando Se alguém puder matar o cabueta, o cabueta é que chama reforço Não, filho, eu tô bem tranquilo Alguém chamou a atenção de nato ali Matou o snap Não, você tá bugado, velho Já tirou nele, ele não tá morrendo Agora o fogueteiro vai chamar a reforço Alguém mata o cabueta O cara tá bugando, o cara tá bugando É, o velho errou o cabueta, cadê o chão? Ele é invisível Ele é invisível Acertei um tiro nele, ele não morreu Acertei dois tiros nele Matou o cabueta, matou o cabueta Morreu, beleza Mata o cabueta, alguém mata o cabueta Alguém mata o cabueta com a parada de chamar a atenção Alguém mata o cabueta com a parada de chamar a atenção Alguém mata o cabueta? Ai, 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 imbe É só tirar bastante villa Nao, você tem que atrasar na cabeça um vezes pra matar ele Alguém tem pistando aqui? Alguém tem pistando ali, velho, eu vou conseguir ele Cadê tu? Pera aí, deixa eu ver aqui Tô te vendo Tô atirando o cara que tá na porta aí Cuidado, tem um cara na porta Eu tô muito cercado aqui velho Relaxa, eu tô cobrindo a porta Tô carregando, se demora uma intimidade Matei um dos que estão na porta aí Tô caralho na minha frente É porque eu tô muito longe Ai morri, agora eu morri Alguém pode atirar nesse helicóptero aqui para chamar a atenção desse Minha bateria está acabando Minha bateria está acabando Alguém atira no helicóptero Estou esperando o cabueta botar a cabeça ali para matar ele para atimar refúgio Matei o cabueta O coptero morreu Pronto agora deixa eu ver Parece que o tempo que a gente está batido agora Tempo que ir para atirar? 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 Tempo que ir para atirar o corpo do alvo e... Tempo que ir para atirar o corpo do alvo e... Tempo que ir para atirar ou mexer no computador aí Eu não ajudei muito né, retiro pra caralho Tem que interromper a transferência de dados lá Tem que interromper a transferência de dados lá É ali nem a minha não Acho que tivesse alguém e eu tava vendo esse estilo de sniper Ok O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vei aqui 2.200 pontos estava zerado agora E aí Deixa eu ver agora o mapa como é que está a situação A gente já dominou Só falta o miolinho do mapa Só falta o miolinho agora E o miolinho só tem 2 sub-áreas Que uma a gente já pegou também E aí E aí Vamos conversar na que Não tem antiaérea né E aí Eu acho melhor começar na outra E deixar mais doideira pro final Just think Not too long ago We were coding for scale E aí Tem um Tem um Bem remoto lá é brincadeira Tem um avião aqui no final da pista de fogo Tem um avião aqui no final da pista de fogo Alguém se matou aí E aí E aí Por lá só viu o pipoco vou tirar esse carro da fronteira opa tem mina aqui deixa que eu piloto deixa que eu piloto a última vez que eu não pilotei morreu nós dois e os reféns só cabe dois aqui não 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 vai ficar parecendo um negócio aqui não vai ficar parecendo um negócio aqui não 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 eu estou ligado o maluco morreu afogado ali a gente entra na província rara onde dá para colocar o cara na água só de boa né não eu saí ah sem abrir o paraquedas é óbvio né bom sem abrir o paraquedas vira um concreto agora a gente vai ter que roubar um carro a gente vai atravessar o mar o pós raios venda gente a 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 e eu não sei o que simula não não e a porra tem um bocado de drone aqui no meio da rua velho esse lugar é finíssimo mesmo eu não tô vendo que tá ali naquele meio aqui tá o chefe olha o carro ali bora roubar o carro eu já tinha morrido o drone já esse lugar é finíssimo é é teleporte para o lado de cada um e eu comecei outro vídeo mas é outro vídeo de lá finalizei isso comecei outro lado e aí e aí eu tenho que esperar ainda para poder e aí é que tá no bivac é o yuri e eu tô fazendo mas eu só para gravar o vídeo mesmo tá ligado depois bota exportar pelo e aí eu faço por esporte né né na vida a coleção na vida uns mil e tantos no canal Vou criar uma roupinha sinistra também Cadê? Parece que o passarinho tá aqui ainda, bicho Ah, um infeliz Poxa, como é que eu vim aqui morto? Eu não devo aqui Estou preparando devagar Ou para mudar de arma Vou finalizar esse vídeo